Faz hoje um ano que Mónica Silva desapareceu sem deixar rastro. A grávida da mortosa saiu de casa na noite de 3 de outubro de 2023 e nunca mais voltou a ser vista. O principal suspeito é Fernando Valente, o homem com quem teria uma relação amorosa e que está ainda em prisão domiciliária. Um ano passou e o desaparecimento de Mónica Silva, de 33 anos, continua envolto num grande mistério. Três dias depois da grávida da mortosa ter desaparecido, uma das irmãs falou à Record e fez o relato do que aconteceu na fatídica noite do dia 3 de outubro de 2023. Ainda houve aqui uma chamada para o filho, por volta das 11 horas, a dizer que estava a ir para casa e pronto, depois ficou incontactada. No dia a seguir é que a minha mãe foi lá à casa dela e os meninos explicaram que a mãe não tinha aparecido. Ela ficava bem psicologicamente, ela estava connosco todos os dias, ela vinha almoçar e já ficaram quase todos os dias na casa da minha mãe, a verdadeira, ela estava bem. Nos meses seguintes, a zona da mortosa foi passada a pentefino pelas autoridades, familiares e pela população que não se pouparam esforços para a tentar encontrar. Os depoimentos dos familiares à polícia judiciária acabaram por levar à detenção de Fernando Valente, que é o principal suspeito do desaparecimento. O empresário manteria uma relação amorosa com Mónica e seria o alegado pai do Webex Prava, à época, grávida de sete meses. Segundo a família, Fernando não aceitava a criança e não queria que Mónica continuasse com a gravidez. Durante as buscas, a PJ detectou que o telemóvel de Mónica deu sinal pela última vez no Conselho de Cuba, no Alentejo, local onde Fernando tem uma casa. O empresário acabou por ser indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, aborto agravado e profanação de cadáver. Está em prisão domiciliária em Vila Nova de Gaia. O Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro decretou a especial complexidade do processo em maio. As autoridades têm agora de concluir a investigação até novembro. Mónica Silva deixou dois filhos de 11 e 14 anos à data do desaparecimento. O corpo nunca foi encontrado.